Sobre o projeto de lei Preços Pagam Conta, é um projeto que nos interessa muito, porque a gente percebe a dificuldade do imposto que o povo paga estar sendo utilizado para pessoas que, de certa forma, não mereciam esse dinheiro. E como a gente até pode perceber o quanto é gasto para um preço, e quanto é gasto com o estudante atualmente. E assusta isso porque é o nosso dinheiro que está sendo colocado lá. Exatamente, foi isso que motivou a Martina Eduardo e a proposição do projeto de lei que Preços Pagam Conta. Não é um simples revanchismo. É claro que é importante a pessoa, quando ela está presa, ela está ali pagando pelo crime que ela cometeu. É evidente, para isso serve o sistema prisional. Você não pode ter impunidade no país. Só que ela já cometeu um crime que gerou um custo para a sociedade, seja quando ela furtou alguém, seja quando ela roubou alguém, assaltou alguém. Pior ainda, quando matou alguém, porque esse custo é irreparável quando se perde uma vida. E além disso, ainda a sociedade precisa pagar a conta por essa pessoa que está normalmente em idade de trabalhar, pode prover para o próprio sustento. Qual é a ideia por trás do projeto de lei Preços Pagam Conta? Portanto, tirar um pouco do custo que recai sobre a sociedade duas vezes. Uma, quando ela sofre os efeitos do crime. A segunda, quando ela tem que pagar pela manutenção do preso na cadeia. Mas também é uma forma de ressocializar o preso. Porque o preso, enquanto ele estiver trabalhando, ele pode, além de pagar as contas da sua própria estadia na cadeia, inclusive reduzir a pena dele, porque está na lei federal isso, e inclusive se ressocializar para depois voltar para a sociedade com outra cabeça. E não com a mesma cabeça que fez ele entrar para o mundo do crime. Bom, então, uma das nossas perguntas seria como que, a partir desse projeto, tu acha que, de alguma forma, a criminalidade poderia ser reduzida, poderia ser melhorada? Baixando em primeiro lugar os índices de reincidência. Essa é a pergunta fundamental. Porque a gente se pergunta o tempo todo, o que fazer para diminuir a criminalidade? Porque ela está tão alta, ela é tão problemática. Basta colocar mais policiais nas ruas? Bom, seria muito importante. Infelizmente, nós temos um nível de policiais hoje muito baixo, mais baixo, inclusive, do que 20 anos atrás, quando a população era menor. Mas não é só isso. Nós precisamos garantir que as pessoas que estão pagando, digamos assim, pelos crimes cometidos, não reincidam neles. E hoje, lamentavelmente, o sistema prisional acaba se transformando em uma escola do crime. Pessoas com menor grau de periculosidade, que andam por crimes menos ofensivos, daqui a pouco que não cometeram um assassinato, foi um roubo, foi algo menos grave sob o ponto de vista do início do penal, elas se tornam mais perigosas ao entrar na cadeia. Deve ser exatamente o contrário. Ela está lá pagando pelo crime que cometeu, mas também não pode sair pior. Ela precisa ter uma oportunidade importante de se ressocializar. E isso só se pode fazer por meio da educação e do trabalho. Duas ferramentas que muitas vezes não são utilizadas dentro do sistema prisional. E, tipo, com esse projeto do lei funcionando no Rio Grande do Sul, o que você esperaria mais em nível nacional e coisa com ela funcionando? Muito boa pergunta também, até porque já existe essa previsão federal. Nós estamos legislando sobre algo que existe na esfera da União, que já não é aplicado, que é uma lei federal que deveria ser aplicada em todos os estados, e nós estamos reforçando essa lei por meio de uma lei estadual. O certo seria que essa lei pudesse já estar sendo aplicada, porque em vigor ela está, em todos os estados. Porque é lei federal, o Código Penal é federal, é nacional. E ele já prevê a redução de pena para o preso que trabalhar durante esse período. Então, há uma vantagem, inclusive, para ele. E, de outro lado, também, aumentando aqui, ou diminuindo o índice de reincidência, obviamente, como o crime muitas vezes não encontra fronteiras, esse tipo de atitude no Rio Grande do Sul acaba também amenizando o problema da criminalidade em outros estados. E essa... tem uma tabela que define, ou deveria ter uma tabela que define o valor do trabalho do preso. Ela existe e ela funciona atualmente? Ela existe, ela funciona até certo ponto. Ela depende, muitas vezes, não tanto da tabela em si, que, obviamente, os valores são discutíveis, há como debater longamente sobre esse assunto. Mas, principalmente, por causa das condições de trabalho, ou das condições físicas dos estabelecimentos prisionais. Mas, as empresas não querem sequer se instalar dentro de uma unidade prisional, porque sabem que as condições são muito precárias, inclusive, para os presos que estão lá. Eu já visitei o presídio central, o presídio central aqui de Porto Alegre, e ele, infelizmente, é um mau exemplo para o Brasil todo. E existem exemplos muito piores, inclusive. É evidente que, entre ter um preso na rua, ou um preso, ou, a melhor, um criminoso solto na rua, ou um criminoso preso, eu prefiro que ele seja preso. Mas, eu nunca vou querer defender um sistema que seja, que agrida a dignidade de qualquer pessoa, inclusive de quem cometeu crimes. Então, quem está preso precisa ter, também, pelo menos, uma condição dentro do presídio de poder trabalhar. E, infelizmente, hoje, as estabelecimentos prisionais não oferecem essa condição de forma adequada e, por isso, muitas empresas não investem. Então, não tem tanto a ver com a tabela, tem muito mais a ver com as condições físicas dos presídios. Segundo o Código Penal, artigo 49, o trabalho forçado no Brasil é crime. Como é que você explica? Como é que daria para adaptar esse novo código? Bom, Eduardo, e Bruna, que fez a pergunta. Na verdade, uma coisa não tem relação com a outra. A definição de trabalho forçado não é a definição de trabalho dentro de um estabelecimento prisional para redução de pena. Tanto é que já estão as duas coisas previstas na legislação federal, que não é inconstitucional, e a outra na Constituição Federal e, inclusive, em tratados internacionais. Se nós fôssemos levar ao pé da letra a questão do trabalho forçado e dizer que a gente está forçando o preso a trabalhar porque é para pagar sua conta, também poderia dizer que, na verdade, a sociedade está sendo forçada a trabalhar para pagar impostos para manter os presos lá. porque se não fosse o trabalho do cidadão livre e honesto, não haveria dinheiro para gerar impostos para pagar pela situação do preso que está encarcerado. Então, nós não podemos levar tão ao pé da letra ou usar a expressão trabalho forçado de uma forma tão ampla, mas devemos usá-lo de uma forma mais estricta, de acordo com aquilo que está nos tratados internacionais e na Constituição Federal. Na verdade, há sempre uma interpretação das leis que são protocoladas feita também pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma análise que está sendo feita ainda na Comissão de Constituição e Justiça, sou relator, o deputado Elton Weber, e ele que avalia, em primeiro lugar, se há vício de origem no projeto. E é o vício de origem? Muitos projetos que deputados propõem não podem ter seguimento porque deveriam ter sido propostos pelo Poder Executivo. Obviamente que não é a minha interpretação sobre esse projeto, ele versa sobre matéria que é, sim, da competência do deputado estadual. Não está criando despesa para o Estado, pelo contrário, está reduzindo uma despesa para o Estado e fazendo com que se cumpra uma legislação federal. No meu entendimento, não há incompatibilidade. Mas, evidentemente, que, neste caso, quem é soberano para decidir isso é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar o meu projeto de lei por meio do relatório do deputado Elton Weber e vai dizer se ele tem ou não vício de origem. Repito, a meu ver, não só não tem vício de origem, como ele é plenamente aplicável para o ordenamento jurídico gaúcho, a partir de uma proposição de um deputado estadual. Deputado, eu gosto muito do projeto e outros projetos também, como o Escola Sem Partido. Ele é muito discutido na minha instituição e a gente queria, acho que, agradecer pela entrevista e dizer que eu gosto muito do trabalho do senhor deputado. E isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Na verdade, como eu disse no início da gravação, antes de entrar, se chamar de senhor é até engraçado, né? Mas eu estou aqui justamente para representar esse anseio de muitas pessoas que não se sentem representadas hoje no sistema político. A Escola Sem Partido é um exemplo desses, né? Tem muita gente que gostaria de se expressar, de dizer eu não concordo que haja uma visão enviesada só de um lado dentro da sala de aula. Eu gostaria que houvesse mais liberdade, inclusive, que eu não fosse perseguido por um professor que é minorista, tipo de professor, mas existe e, lamentavelmente, apesar de ser minoria, são muitos que acabam prejudicando o estudante porque numa prova não responde a pergunta de acordo com o que o professor está pensando que ele deveria responder e não de acordo com aquilo que seria a matéria dada em sala de aula. escola sem partido não é escola sem política, mas infelizmente tem gente que confunde política e partido e justamente as pessoas que confundem política e partido são aquelas que são contrárias a um projeto que vem para dar mais liberdade para o estudante e para o professor e, sobretudo, para os pais de alunos que se preocupam muito com a educação dos seus filhos e, portanto, não tem ali nenhum motivo, a meu ver, de gerar tanta polêmica como vem gerando. Agradeço muito, para mim, uma das melhores coisas do meu mandato, das coisas mais positivas que acontecem quando entram estudantes aqui, conversam e tiram dúvidas porque nós precisamos aproximar mais a política do cidadão, das pessoas que normalmente não se veem representadas, eu diria assim. Obrigado por terem vindo. Obrigada, Beto. Obrigado.